Para o feriado de finados já estão a todo vapor em Rio Verde. A prefeitura está fazendo a limpeza, a roçagem dos cemitérios, poda de árvores, ornamentando os jardins dos cemitérios para que aquele que for visitar o seu ente querido se sinta bem no dia de finados. A expectativa é de que 30 mil pessoas visitem os dois cemitérios da cidade no próximo dia 2 de novembro. E esta é uma grande oportunidade de vendas para as floriculturas, já que se tornou tradição entre os visitantes levar flores para os túmulos daqueles entes queridos que já se foram. Foi aumentado o pedido, eu pedi os crisântomos, que é a procura maior, são os crisântomos para o dia de finados, as margaridas, as rosas, as palmas, tudo isso. Foi feito o pedido antecipado, vai chegar na sexta-feira o maior número de flores especial para o dia de finados. O desejo é recuperar o prejuízo do último feriado de finados. No ano passado, sobrou muita mercadoria, não sei se devido, a pandemia estava muito forte, as visitas foram menos, foram controladas a entrada de visitantes no cemitério, então sobrou muita mercadoria. A minha expectativa é que venda tudo. Este período também é uma boa oportunidade de renda para pessoas sem emprego fixo, como a Cláudia, que há mais de 10 anos faz bico limpando túmulos para o feriado de finados. A partir do dia 25 de outubro, a gente está aqui trabalhando, fazendo o biquinho, a gente pega por empreita e a gente trabalha até o dia 1º. A gente pega aqui na porta, senão as pessoas ligam e a gente vai e faz o serviço para eles. Muitas pessoas também apostam na montagem de barraquinhas na porta dos cemitérios para vendas de flores e velas. Para este ano, a prefeitura liberou 65 vagas a serem divididas entre os dois cemitérios. Música Vamos lá.